Música 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 Oi Bem, como é? Um pouco da música, né? vai falar alguma mensagem já que você não falou do português fala sobre o Portugal vamos lá ver como é que é as mulheres tem bigode falou Júlio boa biose vou rezar por vocês vou rezar por vocês obrigado o Brasil amanheceu mais triste hoje estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas o maior fenômeno da história recente da música brasileira o jatinho em que os cinco viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a terra da Cantareira em São Paulo e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Uma chamada do Lima Serra Delta, por favor. Lima Serra Delta, Varig 8, 5, 4. Lima Serra Delta, Varig 8, 5, 4, caminhão. Chegadinho, seu nome. 5, 5, 4, eu tive contato com esse aeronave, estava numa... apenas 200 equipadores agora. E... e... Vou na prova 270, aqui, para que não sei lá a solução. Vai se fazer alguma opção de fundo ou alguma coisa assim. 270, temos uma aeronave em posição 11 horas, 2.500. Abaixo. Não, não se quer, então. Estamos voando no topo. Ok, já está vendo tudo na aeronave, não se quer. Uma a sua esquerda no Través agora. E um aeronave na posição de 2 horas. Tem uma aeronave? Apenas uma a 2.400 metros abaixo. Vai passar o Través agora. Agora vai ter outra a 4.400 metros abaixo. Atrás. Pessoal, tem 2 aeronave na esquerda, pessoal. Informativo, as 2 à esquerda. Posição... 11 horas e posição... 8 horas. Ok, teria que ter uma 3ª aeronave aí. Negativo, só temos 2 aqui. Perfeito, pessoal. Perfeito, pessoal. 8.554 passou uma... ...massa preta. Agora, bastante quantidade. 7.554 passou uma massa preta. Com certeza. 1 e 2. 1 e 3. 2 e 2. Proligo para desculpar. 3 e 2. Preparo para agir. 2 e 3. 1 e 3. 2 e 4. 2 e 2. 2 e 3. 2 e 4. 2 e 3. 3 e 4. Tem um mostrado aeronave, vem a aproximação, chama aquele controle para o encarcelar o posto 1.1 aeronave. Patrícia. Atenção, não é o zero a Serradão. Serradão, eu estou bom, eu estou com a gente, eu estou com a gente, eu estou lá no setor, senhor, estamos na base, estou andando. Quem mantém a perna do vento, quem mantém a perna do vento, eu tenho o tráfego que está a 6 minutos, eu estou com a história de 10 horas agora. Tem uma aproximação, senhor. Quem bateu? Aliguinho 854 Atenção, 0854 A Serra Delta, eu estou bom. A Serra Delta, eu estou bom. E a Esperanga, Capa? A séra da nada, eu estou com a gente, eu estou. E assim, eu estou com a gente. As rei, eu estou com a gente, eu estou com a gente. Até a próxima. Para assim, eu muitasфli, vocês o conheçoam mais, por fato, injectiontober? Aqui, eu estou com a gente, eu estou com a gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 São Paulo, policial, senhoras e senhores. Tem voar no setor, senhoras e senhores, estamos na pão, é vento, mandando aqui. Não tem a pena do vento aqui, não tem a pena do vento, que eu tenho o tráfego que está a esquerda, senhoras e senhores, melhoras agora. Reproximação, senhoras e senhores. Que batendo, senhoras e senhores. Maranhão de encontros. O senhoras e senhores, 0854. O senhoras e senhores, São Paulo. O senhoras e senhores, São Paulo. O senhoras e senhores, São Paulo. O senhoras e senhores. Estou chamada para o senhoras e senhores, por favor. O senhoras e senhores, margem 8 5 4. O senhoras e senhores, o senhoras e senhores, o senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. 270, temos uma aeronave em posição 11 horas, 2.500, na taxa, ou não esquece? Estamos voando no topo. Ok, já está vendo tudo na aeronave, não esquece. Uma ação esquerda no Travesa agora, e uma aeronave na posição de 10 horas. Tem outra aeronave? Apenas uma, 2.400, 10 abaixo, vai passar o Travesa agora. Agora aparece a outra, 4.400, 10 abaixo, a Travesa. Tem 2 aeronave na esquerda, pessoal. Afirmativo, as duas da esquerda, posição 11 horas e posição 8 horas. Ok, teria que ter uma terceira aeronave aí. Regativo, nós temos duas aqui. O S54 passou uma massa preta agora, bastante quantidade aqui. O S54 passou uma massa preta, confirma. Conseguiu. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 São Paulo O 854 passou uma massa preta agora, bastante quantidade mínima Se você passou uma massa preta, confia? Bom dia Bom dia Lima, Serra, Guerra, Porto Iguarulhos, Câmbio Informação para o diretor Chame da presente posição, o controle São Paulo, centro de aeronautos e 358 Temos aeronaves em aproximação, puxando aquele controle para o encarque na posição 1.109 Com licença Lá, São Paulo, é o Vila, Serra, Delta Serra, Delta, São Paulo, com licença, o controle de luz Temos lá no setor, já estamos na pão, é verde, blagando aqui Quem não tem a tela do vento aqui, não tem a tela do vento, que eu tenho o tráfego que está a seis tiros, o controle de 10 horas agora Tem aproximação, senhor Tem batido, né Música Vila, Brasil 844 Terminado, sete 08 54 Tem atento ao samba 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 Amém. 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 Amém.